Menina Soromandel, eu não encontrei você Depois de passar vazante no claro de Minas vou chegar Sigo em frente mais um pouco no guarda-mó, você está Vou correndo pra sua casa, doido pra lhe abraçar Mas você nem liga pra mim, meu remédio é chorar Você é a minha vida, razão do meu padecer Sofro, choro, noite e dia com vontade de ter você Gostaria de convidar os meus irmãozinhos Berlim e Carlos Royce pra cantar comigo Deixa com nós, Regis Eduardo Permita-se você um dia, seu coração for doar Doa pra esse pobre homem que só vive pra te amar Você é a minha vida, razão do meu padecer Sofro, choro, noite e dia com vontade de ter você Obrigado, Berlim e Carlos Royce Tamo juntos, Regis Eduardo Com você se pode ao nosso nome de Minas foi Música